Correria e muito susto. Quarteto mascarado invade shopping. Assalto à joalheria. Olha lá, eles invadindo o local. Foram levados cerca de 200 mil reais em joias. Após a ação, os criminosos fugiram em duas motos com placas clonadas. Aí é brincadeira, hein? Foi assalto em shopping. No Natal, agora assalto a shopping perto aí da virada do ano. É brincadeira, os caras estão de olho. Shopping movimentado, final de ano. Os criminosos estão aonde o povo está. O povo agora está indo para onde? Para o litoral. O que está tendo de crime lá no litoral não é brincadeira. Onde o povo está indo também fazer compra. E agora essa semana até trocar os presentes de Natal, número de roupa, essa coisa e tal. Onde? Shopping. E os caras estão de olho. Olha lá, e estão invadindo. E eles não são bestas não. Eles vão já direto na joalheria. Agora, olha lá, fugindo na moto também. Olha a imagem. Assalto à joalheria nós tivemos recente lá no shopping. O shopping, o mais nobre shopping que nós temos lá em Sorocaba. Depois nós tivemos até um outlet aqui perto de São Roque. Foi atacado também por esses criminosos. E depois nós tivemos o shopping atacado em Santarém, no Pará. Aqui em São Paulo, semana do Natal, teve o shopping Itaquera. O shopping metrô Itaquera também foi atacado. Aí o alvo era celular. Mas muitos aí estão sendo joalheria. Em Santarém, no Pará, foi joalheria. Eles invadiram de shopping. Aí eu fico me perguntando com câmera, com segurança para tudo que é lado. Essa coisa e tal. Mesmo assim eles conseguem roubar. 200 mil em joias. Nossa equipe foi até o local. Conferimos toda a movimentação. Veja. Pânico, viaturas da polícia militar e uma ação ousada no centro da cidade. Tudo muito rápido. Quatro bandidos, encapuzados e armados, entraram aqui pela porta principal. E aqui no piso 1 mesmo do shopping, assaltaram aquela joalheria. Essa testemunha estava na loja ao lado na hora do assalto. Presenciou tudo e com medo dos bandidos, se escondeu. O pessoal correndo, o pessoal da escadaria, da escada rolante, descendo o abaixado. Aí eu assustei, olhei para a loja ao lado. E aí eu vi a confusão. Quando eu entrei para avisar na loja que eu estava, né? Aí eu comecei a ouvir os tiros. Daí a gente entrou dentro do estoque, se escondeu. Só saiu a hora que já acalmaram. Daí a gente viu que o segurança já estava. A polícia já tinha chego. Daí a gente saiu para fora. Os ladrões ameaçaram os clientes e empregados que estavam na joalheria. Mandaram todos se deitarem no chão. E em seguida, quebraram o vidro dos mostradores. Na loja aqui tinha aproximadamente sete pessoas. Entraram quatro pessoas mascaradas, né? Utilizando a máscara. A atuação durou aproximadamente um minuto, um minuto e quinze segundos. Chegando aqui no local, foi constatado que o som alto, que o pessoal acreditou que era disparo, era o estouro do vidro, que estavam as joias dentro. Teve um estilhaço que machucou o dedo de uma pessoa, mas nada grave. Pelo que nós já constatamos, vimos que eles apontaram a arma, mas não houve nenhum contato físico, nenhuma agressão, socos, não houve disparos, nada nesse sentido. Agora a gente está, a Polícia Militar junto com a Polícia Civil está analisando as imagens para poder fazer as investigações necessárias. Após o assalto, os suspeitos saíram correndo, levando uma mala com as joias e fugiram em duas motos que estavam estacionadas numa rua da lateral do shopping. Ainda não foi levantado prejuízo do roubo para o estabelecimento, mas fontes extraoficiais dão conta que os ladrões podem ter levado em torno de 200 mil reais em joias.